Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo e acreditem ou não que eu pareço que estou a gravar o vídeo pela primeira vez. Eu soube preparar o material, o cenário, porque eu gosto de gravar aqui, não me perguntei porquê, mas eu gosto deste sítio. Preparei-te direitinho e olhei para a câmera e pensei, ok, e agora? Parece que estou a gravar tudo pela primeira vez, é estranho. Eu não tive assim tanto tempo fora quanto isso, mas acreditem, parece que estou a fazer tudo pela primeira vez. Então, o vídeo de hoje é um bocadinho uma conversa convosco e uma conversa quase como se vocês fivessem aqui ao meu lado, quase como se estivéssemos num café, uma conversa de amigos. A contar como é que vai a vida, novidades, porque realmente isso é uma das coisas que eu gostava de trazer para o meu canal, é mais um ambiente de tucatula, que é uma expressão que a Tataninha usa muito e eu gosto bastante, o tucatula. E então, uma das coisas que eu quero muito trazer para o canal, se começar a fazer vídeos, ou se tiver gostinho de fazer vídeos, mas já lá vamos nessa conversa, é que seja um ambiente muito relaxado, que seja eu, que seja algo muito simples. Aquela imagem de que o YouTube tem que ser perfeitinho, o cenário perfeito, a maquilhagem perfeita, sempre roupa diferente, de tentar. Esse pequeno desminimismo, eu acho que já não faz sentido na minha pessoa e, portanto, se continuar a trazer vídeos, que isso é um tema que eu já vou falar um bocadinho mais à frente com vocês, é mesmo algo que eu quero que seja muito relaxado, muito tranquilo. Acho que a minha prioridade não será a nível visual, se é que me faço entender, mas sim, chegar até vocês a trazer-vos conteúdo. Então, vou começar pelo início, porque eu tenho aqui uma pequena lista para não me divagar muito, porque vocês já sabem que eu divago imenso. Então, novidades da minha vida ou coisas que eu gostava de partilhar com vocês? Eu neste momento estou a trabalhar, não sei se vocês já tinham percebido isso, se não, não sei se vocês continuam a seguir na minha rede social em que eu estou mais ativa, que é o Instagram, e, portanto, eu estou a trabalhar. Não é a minha situação laboral perfeita, não é isto que eu gostava para a minha vida, mas, como eu costumo dizer, é melhor do que não ter nada. Então, de segunda a sexta, eu estou a trabalhar num centro de cópias, onde fazemos tudo um pouco, tiramos cópias, incalminações, nós lá fazemos, eu acho que fazemos quase tudo que não é habitual num centro de cópias, mas isso, são outros 500. E, portanto, é um trabalho que eu gosto muito, já era cliente lá, já conheço a minha colega que trabalha há muito tempo e, portanto, é um local onde eu me sinto muito bem a trabalhar, embora seja atendimento ao público e nem sempre é fácil, mas é um trabalho que eu gosto. Só que é part time. Entretanto, recentemente, comecei a trabalhar aos sábados no cabelareiro, onde há serviços, quer de cabelo, quer de estética, portanto, eu estou, neste momento, a trabalhar na área que eu tirei, que foi a área de estética. E isto eu gostava bastante, estou a conseguir evoluir. Eu já fui trabalhando em casa, como vocês tiveram essa noção, acho eu, vou fazendo a familiares, um ou outro amigo, amigo ou a mais amiga, que precise, portanto, vernigel, sobrancelhas, buço, depilação nas pernas, essas pequenas coisas eu vou fazendo em casa. Embora eu não tenha um espaço muito definido para tal, é um bocado além do desenrasca, mas como também são pessoas mais próximas de mim, não se importam e eu tenho até feito alguns trabalhos em casa. Mas, neste momento, aos sábados, estou a trabalhar o dia todo lá e já conheci uma seguidora lá. Um beijinho, Mónica, para ti. E eu até partilhei no Instagram, até vou deixar aqui a foto. E tenho gostado mesmo muito dessa experiência, porque é muito bom nós podermos estar a fazer algo que gostamos, algo que estudamos para tal e que sintamos que até tínhamos algum jeito. E é o meu caso, eu acho que na área de estética até é massafo, bem, digamos. Então, a nível de trabalho, não é a coisa mais perfeita do mundo, mas pelo menos já me sinto útil, já me sinto com objetivos, com uma rotina, percebem? Não é aquele trabalho que eu gostaria de ter, não, ainda não me dá estabilidade nenhuma, mas ainda assim sinto-me muito bem por estar com a cabeça ocupada, por ter tarefas para fazer e, sobretudo, sábado, por poder estar a trabalhar numa área constante. Entretanto, eu acabei a minha formação de estética em abril deste ano e comecei em junho, penso eu, uma de contabilidade. Sim, quem me conhece sabe que eu não sou nada menina dos números. Aliás, a minha licenciatura é muito à base de psicologia, escrita, compreensão, percebem? Não é muito, como é que eu vou te explicar, não é científica, não é métodos muito exatos. E eu acho que a contabilidade acaba por ser um misto de raciocínio com muita matemática. Muita matemática mesmo. E então, eu fui por intermédio de uma amiga minha, que ela queria muito ir e eu vou contigo, assim conciliava as coisas e gostei muito. É incrível, porque eu sempre pensei que não ia conseguir, que ia tirar notas muito baixas, que a contabilidade não era para mim, no início estressei muito. Eu acho que até estressei a formação toda, mas mais no início. Aliás, houve um módulo que eu achei que estava mesmo reprovada, que eu achei que tinha feito a geneira do início ao fim, mas a minha nota mais baixa foi 17, qualquer coisa e, portanto, gostei muito. Apesar de ser uma área completamente fora da minha zona conforto, uma área que eu nunca ponderei tirar ou aprender mais, foi uma área que eu gostei muito. Também estudei bastante para conseguir compreender a matéria, para conseguir acompanhar, para realmente tirar a partir da formação, mas, digo-vos, foi uma área que eu gostei muito. Posso nunca vir a exercer ou nunca... Quando digo exercer, é ter um trabalho onde me dê para trabalhar com os conceitos básicos, porque eu terei uma formação muito básica, muito geral, não é? Não vou trabalhar como cotolista, como é lógico, mas um trabalho onde me permita trabalhar algum desconhecimento que eu tive, mesmo que ainda não o tenha, eu acho que é muito útil, acho que toda a gente deve ter minimamente alguns conceitos de contabilidade, porque realmente faz toda a diferença. Gostei muito da experiência, estudei bastante, como vos disse, fiz mais amizades e foi algo muito, muito bom para eu me sentir, mais uma vez, desafiada, quase como se fosse algo que me desse, como é que eu vou explicar, ânimo, garra, percebem? E acho que isso é muito, muito importante e foi uma das coisas que realmente marcou muito e também fez com que eu estivesse mais ausente, porque formação, trabalho, ainda fazia coisas em casa, porque veio, entretanto, à altura de verão, suposto de verão. Então eu acabei por trabalhar algumas coisas em casa e, portanto, foi outra experiência que realmente queria que ficasse aqui e que gostei muito. Agora, tenho dois temas que vai dar pano para mangas neste vídeo e espero ser o mais breve e direta possível e não estar aqui muito a devagar. Então, como vocês sabem, a minha vida deu-se uma volta muito grande nos últimos cerca de 9, 10 meses, por aí. Quem me segue mais assiduamente percebe mais ao menos o que é que aconteceu ou porquê que aconteceu isto, mas a verdade é que eu sinto que mudei imenso. Sinto que a minha vida deu-se uma volta muito grande, que tinha que realmente dar essa volta para eu agora estar como estou. Eu acho que estes temas, um desses temas que eu vou agora falar com vocês é assim um bocado clichê, é assim um bocado filosófico, digamos, mas é exatamente aquilo que eu sinto e como vos disse, está uma conversa quase como se fosse de café, portanto, vou ser mais, sincera com vós possível. Então, o meu modo de estar na vida, a minha maneira de encarar as coisas, a minha forma de ser é um pouco diferente. O essencial, a Iana está aqui e vocês vão ver isso se eu continuar a trazer vídeos para o YouTube, mas isso, como eu vos disse, é um tema já a seguir. Mas eu estou muito diferente. Eu era, por exemplo, uma pessoa extremamente pessimista, as coisas não tinham acontecido, eu já estava a pensar no pior caso e agora não. Agora, qualquer coisa é má que a minha vida traga, eu tento tirar qualquer ponto positivo. Tento sempre ser positiva, tento sempre pensar, não, as coisas acontecem por um motivo, se calhar estou a passar agora por isto tudo para chegar a uma meta, para chegar a um objetivo meu, para, sei lá, gente, sabem? Então, eu ando muito focada, assim, mais em ser positiva e, no fundo, um bocado como a Tatanita muitas vezes diz no Instagram e no canal dela, pensamento positivo gera pensamento positivo. E se nós também tentarmos ser mais positivos, eu acho que a vida nos corre melhor e que é tudo muito mais fácil, digamos. Portanto, eu tenho estado numa fase de vida em que, realmente, aproveito mais os momentos, tento estar sempre mais calma, tento sempre puxar pelo melhor de mim e tento sempre encarar a vida com outra esperança, com outra positividade, digamos. Lá está. Eu, de antes, era uma pessoa muito... Estava sempre uma ansiosa com as coisas que podiam acontecer, estava sempre a tentar controlar-me e ver que tinha que ir por aqui e não por ali, porque por aqui é que é o caminho certo e agora não sou tanto assim. Acho que, de certa forma, cresci um bocadinho enquanto pessoa e vejo as coisas muito diferentes do que eu vi anteriormente. E esse é um dos motivos pelos quais também me fez um pouco afastar do YouTube, porque eu acho que vocês, se calhar, vão ver aqui uma pessoa um bocadinho diferente e, se calhar, vão sentir alguma diferença, porque eu conheço melhor do que ninguém e eu sinto mesmo muita diferença na minha pessoa. E, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais detalhado, pequenos pronósticos que eu realmente sinto de diferença, filosofias de vida que, entretanto, fui adotando. Se quiserem, eu faço um vídeo para vocês sobre isso, mas também não me queria muito alongar. Mas, basicamente, vejo a vida de outra forma, valorizo pequenas coisas, comecei a gostar um bocadinho mais de mim, a aceitar mais como eu sou os defeitos. E qualidades, e quando digo defeitos, não digo só mesmo de personalidade e de caráter, também a nível físico. E, para vocês, isso é algo clichê. Acabei por, realmente, sentir aquela coisa que, creio que, tanto, 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 diz, pensamento positivo leva ao pensamento positivo, gratidão leva à gratidão. E, portanto, acho que boas energias, alegria, ter calma, refletir nas coisas têm, realmente, contribuído para eu me sentir melhor comigo mesma. E, realmente, é uma mudança muito, muito boa. Sou muito menos ansiosa, sou muito mais positiva. Qualquer pequeno momento, eu, realmente, desfruto mais e valorizo mais. E vou aproveitar este bocadinho para vos dizer uma das coisas que tenho feito, que é um álbum de 2018. Eu comecei por fazer um álbum de 2018 com os momentos bons. Claro que é assim, nós fazemos um álbum com fotos, não é? Então, eu fui fazendo um álbum com fotos dos momentos melhores que eu tive até hoje, ou de experiências diferentes que nunca tinha feito e fiz agora. E, portanto, eu vou chegar a final do ano e vou desfolhar e vou ver, Ok, eu este ano fui imensamente feliz, fiz isto, 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 de forma diferente. Fui passear aquele sítio, diverti-me com os meus amigos em X dia, o meu aniversário foi assim, foi, sabe? Porque eu acho que é um exercício tão simples, barato, e é, realmente, uma maneira de vocês refletirem muito bem na vossa vida, no que é que vocês estão a fazer de bom, naquilo que tenho a agradecer. E, em vez de vos focarem naquele trabalho que não conseguiram, ou naquele objetivo de vida que não conseguiram chegar lá, tentarem-se focar naquilo que conseguiram de positivo. E eu acho que isso é um exercício, é um bocadinho à parte do vídeo, mas é um exercício que eu vos recomendo a fazerem e a refletirem sobre isso. Então, o outro tema que eu venho falar com vocês é mesmo o YouTube. E agora é que eu acho que é o tema assim mais, percebem? Como vocês já viram, eu não sei se vou continuar no YouTube, eu não sei se vou ter vídeos todas as semanas, não sei se vou ter dois vídeos por semana, porque eu não quero que o YouTube seja uma obrigação. Não quero que o YouTube comece a ser um trabalho, não quero ter que seguir a onda de toda a gente, eu quero que o meu canal seja eu. Apetece-me gravar? Gravo-me, não apetece gravar, não gravo. Apetece-me maquilhar-me maquilho? Não me apetece maquilhar-me maquilho. Quero uma coisa mais simples, uso uma coisa mais simples. Antes eu estava muito preocupada com o cenário, com a roupa, com a maquilhagem, com não sei o quê. E estava a me esquecer muito da pessoa que eu sou. Acho que aqui no YouTube, não querendo criticar ninguém, atenção, estou a falar de mim, da minha opinião, não quero atingir ninguém. Aqui no YouTube há muito, quase como se fosse aquelas mensagens que nós recebemos, sabem? Aquelas mensagens correntes que toda a gente ignora. Mas é um bocado esse fenómeno que é, uma pessoa lê mensagem, faz aquele tema, aquela pessoa que gostou, vai e quando vamos a ver, todas as YouTubers têm o mesmo conteúdo no canal. Eu não estou a dizer que não vou fazer isso. Ou que até não use ideias que realmente olho nos outros canais e digo, vou fazer o meu ou vou reinventar o meu ou algo do género. Não digo o contrário, mas acho que está a ficar um bocado um padrão. E acho que realmente as pessoas que se destacam ou que realmente querem ser um bocadinho diferentes são aquelas pessoas que acabam por fazer algo muito próprio e muito único. E é o meu caso. Eu criei este canal para chegar até vocês, para vos partilhar alguma coisa que eu conheça ou que vos possa ajudar, alguma review, alguma experiência de vida e receber também esse feedback de vocês. E fiz isto como um escape, como um passatempo. E quero que assim continue. Eu não quero ver o YouTube como um trabalho, mas quase como se fosse uma ideia ao ginásio que nós vamos para libertar a cabeça de pensamentos maus, para libertar o stress. Quase como se fosse um hobby. Assim como ler, como ver uma série, eu terei o YouTube. E portanto, eu não quero fazer disto assim uma coisa muito profissional, até porque eu não me imagino sequer a ser influencer nem a trabalhar do YouTube. Eu não me importo nada com isso porque, é como eu vos digo, eu quero que o meu canal seja muito eu, seja honesto, seja eu, seja aquilo que eu quero publicar. E não estou muito preocupada com números. E eu quero chegar até vocês. E sobretudo quero que isto seja uma coisa de boa onda. Não quero assim, por exemplo, não quero que a minha miniatura seja sempre top, que se destaque imenso, percebem? Eu vou fazer uma miniatura que eu gosto na altura. Percebem? Quero algo muito mais descontraído. Não quero tão profissional, tão rígido, tão... Percebem? Quero algo mesmo de muito boa onda. E portanto, não sei se vos vou trazer conteúdo todas as semanas. Não sei se a vontade de gravar como hoje vai ser sempre igual. Porque é assim, gente, eu agora vou ser mesmo muito direita com vocês. E provavelmente vocês vão-me criticar. Mas a verdade é, entre isso, sei que os meus colegas a irem a uma caminhada, a ir a um café, a ir ao cinema, a ir fazer uma tarde de jogos, o que for, e ficar a gravar. Eu vou sempre dar prioridade aos momentos, às pessoas, ao convívio. Porque, por muito que eu queira interagir com vocês, eu estou com uma câmera, eu vou estar a editar durante uma hora, sozinha. E é assim, eu percebi na minha vida que eu tenho que me agarrar a esses momentos. Por exemplo, eu vou-vos partilhar uma coisa ridícula que eu tinha, porque eu considero ridícula. E agora até vocês vão-me dizer, ok, ela bate mesmo mal. Mas eu muitas vezes chegava a sexta-feira à noite, tinha a casa limpa, não saía, porque dizia, não, eu hoje vou aproveitar o meu quarto limpinho, vou ver uma série com a minha fresquinha, velas e tal. Gente, não quer dizer que eu não possa fazer isso, mas deixar de sair, porque tenho quarto limpo, porque quero aproveitar a cama fresca. Acredito que para muitos de vocês isso faça sentido, para mim deixa de fazer. Isso é uma das coisas que eu quero-vos transmitir, é que eu estou numa fase em que quero viver muito mais. Quero sair, quero ir àquela zona que nunca fui, quero fazer aqueles passadices que nunca vi. Percebem? E lá está, quem trabalha não tem tanto tempo livre. E o tempo livre que eu tenho, eu quero dar prioridade realmente a esses momentos. Porque lá está, eu vou olhar para o final do ano, vou olhar para aquele álbum e vou dizer, ei, eu fui ver aquele festival, eu fui àquele concerto, eu fui àquela noite espetacular. Percebem? É isso que eu realmente quero. E portanto, no fundo o que eu vos quero dizer é que eu acho que o meu canal vai ser um bocadinho diferente daquilo que vocês estão habituados. Vou perder muito por isso, porque eu sei que vou perder. O empenho não é igual, porque eu quero fazer uma coisa muito mais descontraída e sei que se calhar vou perder seguidores. Não vou chegar aos patamares que muitas colegas minhas começaram ao mesmo tempo estão. Mas gente, juro-vos mesmo, eu quero é que isto seja uma coisa boa, que me faça bem. E não uma obrigação. Não quero ligar a câmera porque, ok, é x dia, tenho que ter um vídeo, portanto vamos lá ver qualquer coisa para gravar e bote e siga. Não, não quero isso, gente. E é assim, uma das coisas que eu também aprendi com isto, com tudo que me aconteceu e que partilhei com vocês, é a exposição. Eu não tinha noção, mas eu expus-me imenso. 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 E eu refleti muito bem nisso e se me expor, quero expor por coisas positivas. Por exemplo, quero-vos falar de coisas que realmente mexem muito comigo, de termos assim mais sérios, abordá-los aqui no canal de uma forma mais adulta, partilhar com vocês, lá está, aquela coisa de café, tocato lá. E se calhar até ajudar pessoas assim, percebem? Não quero... Pronto, quero tentar guardar os momentos mais para mim e tentar não me expor tanto. E por isso é que fiz este vídeo, porque acho que, embora seja um vídeo que esteja gigante, tenho quase certeza, acho que precisava ter esta conversa com vocês e explicar-vos o que é que tem acontecido com a Ana, como é que a Ana agora pensa e essas coisas todas. Porque, lá está, quem me segue há muito tempo, se calhar, vai notar alguma diferença ou não, vai achar que eu sou a mesma pessoa ou não, não sei, mas acreditem. Eu estou um bocadinho diferente e já tinha muitas saudades vossas. Eu hoje se sinto bendito feriado porque deu-me uma vontade enorme de gravar e, portanto, estou aqui e intenciono gravar mais com vídeo e lá está. Algo que me dê prazer, algo que me dê vontade e é isso que eu quero que o YouTube seja. Quero que seja, na mesma, algo que me impulsiona, algo que me dá agarra, algo que me dá objetivos, mas não quero que seja uma obrigação. Acredito que muita gente trabalhe com isto e goste e acaba por ter essa obrigatoriedade porque um trabalho é assim mesmo, mas no meu caso não é assim e, portanto, eu espero que vocês gostem na mesma do canal, vocês continuam a acompanhar, que seja uma coisa também descontraída para vocês, que ver os meus vídeos seja algo que vos acrescenta alguma coisa, que vos faz bem, que vos relaxa, o que seja. E era isto que eu queria conversar com vocês. Eu acho que até nem me alonguei muito visto tudo aquilo que eu queria falar com vocês, mas digam-me cá em baixo se eu fui chata, se gostaram desta conversa comigo e digam-me se realmente tivéssemos a tomar café, onde é que estariam a tomar café comigo? O café era com ou sem açúcar? Pediam café? Pediam água? O que é que pediam? Conversem aqui um bocadinho comigo porque realmente é isso que eu queria. não vou vos pedir para pôr gosto, não vou vos pedir para subscrever, nada disso. Conversem apenas comigo. Digam-me onde é que nós estaríamos a tomar café? Na vossa cabeça. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desta conversa e eu tentei ser mais honesta com vocês e é isso. Nós vemos-nos no próximo vídeo e um enorme beijaca para todos vocês. e um enorme beijaca para todos vocês